Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre pino. Qual o melhor pino? Muda o som? Altera o som do instrumento? O tipo de pino usado? Eu vou falar sobre isso. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Também comente, porque o YouTube vai estar compartilhando o canal com muito mais pessoas, você ajudando dessa forma. Então, vamos para o vídeo! Então, pessoal, eu acho importante aqui no canal eu nunca dizer diretamente, não, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Eu gosto de fazer você entender para você não ser um analfabeto musical na parte de instrumentos. Então, é importante a gente compreender. Então, para a gente saber e dizer se um pino é melhor ou é pior, se muda o timbre ou não, a gente tem que entender um pouquinho da física do instrumento. A corda vibra, ela passa a vibração para o rastilho, que transfere para o cavalete, que é transferido para o tampo. O tampo, por sua vez, vibra. Essa vibração faz com que as ondas sonoras sejam impulsionadas para fora da caixa acústica. Então, esse é o processo. O pino serve meramente para segurar a corda no lugar. Qual o melhor tipo de pino? Bem, o de metal é mais resistente, então você vai ter menos risco de um dano. Quebrar, ele não vai quebrar. O de osso. O de osso, ele resseca, quebra também, assim como de acrílico. O de ébano, o de madeira, geralmente o pessoal oferece bastante de ébano, que é uma madeira boa para pino. Bem, esteticamente maravilhoso. É um pino aí que você vai estar colocando para combinar, para ficar todo o seu instrumento de madeira, de repente. Mas com relação a timbragem, não altera em nada. Com relação a durabilidade, depende também do uso, né? A madeira, ela costuma durar mais do que o acrílico, se você tomar cuidados na hora de retirar para não quebrar o pino. O que ocorre muito é o pino ressecar e quebrar, ou a pessoa puxar de forma errada, quebrar. Ou ele já ter bastante tempo de uso e por isso ele vira a quebrar. Nada é eterno. Existem alguns aparelhos que se usa para puxar pino. No mercado livre acredito que tenha também, nunca vi. Mas tem algumas ferramentinhas que você calça o pino por baixo e levanta ele. Mas claro, a grande maioria das pessoas acaba não optando por estar transportando um removedor de pino. Quando o pino tranca, aí o ideal é afrouxar a corda, enfiar a mão lá por dentro, pegar alguma coisa durinha, calçar ele e empurrar de dentro para fora. Para não ter perigo de você forçar e quebrar o pino. Então essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu pessoal!